No seguimento das visitas que estão a ser efetuadas pelo grupo de independentes, a lista de independentes do Conselho da Calheta, encontramos neste momento aqui na zona da Feira do Gado um local onde anualmente é feito aqui um evento para a promoção do gado e também dar alguma divulgação à lavoura local. Décio, qual a importância de uma Feira do Gado aqui no Conselho da Calheta? Olha, nós estamos aqui junto às imediações do lugar nos últimos anos e infelizmente este ano não houve oportunidade de acontecer esse evento onde se tem desenrolado algo de muito importante, não só para o nosso Conselho, mas para a Ilha de São Jorge no seu todo. Em boa verdade é uma oportunidade para todos aqueles que têm criações de gado e estão associados à agropecuária virem mostrar os seus produtos e também uma forma de promover essa mesma promoção desses produtos que tem a importância fundamental que todos nós sabemos para a economia e de urgência. E por esse facto entendemos, e se formos Câmara Municipal assim o foremos, que este é um evento que tem de continuar a ser realizado, de preferência todos os anos e que este espaço que aqui estamos seja aquele que no futuro próximo consiga reunir as condições ideais para esse evento continuar a realizar-se aqui. Algumas são as vozes que se levantam nesta ilha, falo inclusive do outro Conselho, o Conselho das Velas, em que são apologistas de que deveria existir também um espaço destes no Conselho das Velas. Partilhas da mesma opinião ou será algo que não deverá existir esta partilha de uma feira aqui na ilha de São Jorge? À semelhança daquilo que já referimos em relação a outros assuntos, pensamos que não se deve estar a esvaziar o desenvolvimento de uma terra em detrimento de outra. Isto quer dizer, por outras palavras e muito simples, que se este local tem reunido as condições necessárias e tem servido para esse fim, deve continuar a ser-lo e nós que vivemos neste Conselho e também as pessoas vizinhas do outro Conselho devem acarinhar essa realização e todos devemos perceber que há que haver uma partilha daquilo que é o desenvolvimento da ilha de São Jorge e que simplesmente se este local reúne as condições que temos por ideais e até porque, e é preciso sublinhar isso, estamos num espaço que está no centro da ilha e portanto será sempre mais fácil de mobilização das próprias pessoas que participam no evento, deverá continuar a ser-lo e tudo faremos para que assim seja. Na tua opinião, esta ainda é a Câmara existente aqui no Conselho da Calheta, o que é que ainda não fez em prol do desenvolvimento desta feira? Olha, nós pensamos que esta feira tem dois aspectos fundamentais. Primeiro, é também aqueles que participam diretamente nela empenharem-se para que ela continue a ser uma realização possível e para que possam de facto, dentro deste espaço que se cria, de convívio também, que também é de convívio e de promoção, possam continuar a tê-la. Quanto à parte do município, nós entendemos que tudo o que for necessário e dentro do que são os nossos recursos, sobretudo humanos, tudo faremos para que ela continue por cá. Foi esta a entrevista possível na Sona da Feira Avogado, se pertence à lavoura, quer expor as suas carnes, quer ser um agricultor diferente, vote na lista independente. Bom, então, de continuidade aqui ainda na Freguesia do Norte Pequeno, estamos com a lista de independentes à Câmara Municipal da Calheta. Décio, para ti, qual a importância da existência de reservatórios de água como este que nos encontramos aqui agora, neste precisamente? Olha, nós vamos agora abordar um dos assuntos de maior importância para a vitalidade da economia de São Jorge e também para todos aqueles que, e são muitos naturalmente, que se dedicam à agropecuária e têm animais. Como todos sabemos, São Jorge é uma ilha extremamente rica em água, aliás, podemos observar em muitos pontos das nossas freguesias, água a jorrar. No entanto, verificação após ano, e também sabemos que este ano é um ano particularmente seco, mas verificação após ano, que quando chegamos a determinada altura, nomeadamente esse mês de Agosto, que há sempre faltas de água para aqueles que se dedicam à lavoura. Pensamos que é tudo importante que na época em que as chuvas caem com mais abundância, que se façam as limpezas adequadas e que se possibilite, de facto, uma recolha de água mais alargada. Isto eventualmente também terá a ver com a possibilidade de se fazer infraestruturas como essa que aqui estamos e que possibilite, de facto, quando chegamos ao verão, não haja essa escassez. Mas também é importante que quer o município, quer as diferentes entidades do governo, se entendam e possam trabalhar para que a nossa comunidade da lavoura não tenha essa dificuldade e possamos viver tempos mais desafogados no que diz respeito ao consumo de água. Por acréscimo vem também a ideia que os independentes vêm dependendo muito de criação de postos de trabalho para alguém fazendo a manutenção destes reservatórios. Eventualmente a criação de algum posto de trabalho, mas também uma coisa que nos parece fundamental, que é pôr-se ao serviço da lavoura alguns recursos que já existem, nomeadamente o serviço florestal, e certamente que se o município e as entidades do governo locais tiverem essa vontade e houver um trabalho coordenado, será possível evitar algumas situações como aquelas que podemos presenciar agora no presente. Uma vez que estamos a falar de lavoura, temos aqui um homem que vive numa zona forte de lavoura, a zona do topo. Tony, partilhas da mesma opinião do Décio, da escassez do fornecimento de água, principalmente no verão, ou é apenas por ser ideia do líder do vosso grupo? Não, entendo que existem essas escassez de ano após ano. E como disse o Décio, nós temos uma ilha realmente muito rica em água, o que é necessário, na minha opinião, é, em algum momento do ano, fazer as manutenções que são necessárias, as limpezas necessárias, e certeza que irá minimizar-me muito depois, nessas alturas de verão, as caixas de água. Temos mais um novo elemento hoje, pelo menos nas filmagens que estamos a efetuar hoje, o porquê de teres-te juntado a este grupo de independentes e quais as ideias que podes partilhar também junto com eles, para que uma câmara mais forte e as juntas de freguesia possam vir a ter mais força na ilha de São Jorge. Boa tarde, antes de mais. O porquê? Porque o Décio apresentou-me ideias, ideias que eu concordei totalmente, e acho que eram boas para a população do Norte Pequeno e do Conselho, e foi por isso que eu apoiei o Décio, e juntei-me à sua causa. Uma vez que também tivesse muita juventude nesta equipa, quiseste partilhar alguns dos teus conhecimentos que vão desde... Da agricultura, eu sou produtor agrícola e posso dar alguma achega a uma ideia que tenho ao Décio para melhorar a causa. No teu ver, o que é que está faltando para a agricultura, principalmente no Conselho da Galeta? No meu ver, é a manutenção dos caminhos agrícolas, principalmente de inverno, é ressoar de verão e as águas, é o ponto principal, no meu ver. Se acreditam num futuro melhor, não espero por uma enchente. Vote na lista independente.